O meu problema é meio complicado de dizer, porque realmente o problema que eu tinha é que eu não sabia que problema eu tinha. Eu sabia que alguma coisa estava me deixando triste, alguma coisa estava me deixando para baixo, e eu realmente não conseguia fazer nada dos objetivos que eu almejava. Isso me deixava muito para baixo, eu realmente me odiava por isso. Eu não cheguei a tentar suicídio mesmo, mas por causa da minha família, porque eu sempre pensei muito neles, e eu pensava que isso ia deixar eles tristes, tanto por isso quanto por fé também. Eu tenho uma crença que é ruim a pessoa se matar. Eu chegava a cogitar, mas nunca ia em frente, porque eu sabia que ia ser ruim para mim, mas não é que eu não tinha cogitado, era algo realmente que estava já dentro dos meus planos, no estado que eu estava. Eu não sabia o que eu tinha, eu não sabia quem podia me ajudar, isso era muito ruim, era um sentimento muito ruim de se ter. Eu melhorei bastante, eu fiz alguns tratamentos que me ajudaram, mas não eliminaram por completo o problema. Eu aprendi a disfarçar, esconder melhor o sentimento. Mas chegou um momento que realmente já não dava mais para esconder. Como eu já tinha tentado de tudo, eu realmente fui em busca de todas as soluções, remédio, tudo que me indicavam para me fazer, eu realmente fui e abracei. Mas nada me ajudou, nada resolveu totalmente o problema. Sempre deixava um resquício lá no fundo. E fui fazer a sessão, realmente a minha mente mudou por completo. No total a gente fizemos duas sessões. Na primeira sessão, o resultado não apareceu de primeira. Tipo, eu fui, fiz a sessão, aí apareceu na hora seguinte. Realmente, eu fui vendo com os dias, foi mesmo na segunda sessão que eu via o problema sendo solucionado. Realmente, eu fui seguindo as orientações do Jeff, que ele foi me orientando no decorrer do mês. Aí na segunda sessão, eu já estava com a mente um pouco mais apta, mais aberta. E aí, consegui realmente ter, usufri totalmente daquela sessão. Naquele momento, realmente, eu vi, assim, o problema sendo solucionado. Não foi tecnicamente instantâneo, mas na hora eu entendi, né, na hora o problema foi resolvido, mas eu fui vendo o resultado no mês. E, sinceramente, foi incrível.